Música Começa nesta quarta-feira a terceira edição dos Jogos Estudantis em São Miguel das Matas. A competição acontece na quadra de esportes da Praça Orlando Espínola e o secretário municipal de educação Jailson Grilo, o diretor de cultura Diógenes Sampaio e o professor de educação física Ricardo Barreto falaram sobre o evento. Então, na próxima quarta-feira estaremos dando início à terceira edição dos Jogos Estudantis uma expectativa de que aconteça tão bom quanto foram os outros envolvendo todas as equipes, todas as escolas municipais e estadual apenas com uma ausência aí o Marlene Santos que vai fazer uma rodada de jogos internos. Pela distância seria isso? Pela distância e também por conta de algumas questões que aconteceram anteriores e aí a equipe escolar resolveu não vir à cidade, mas participar de um torneio lá interno. O secretário deixou a direção à disposição nesse sentido? Sim, sim, a gente tem que ter esse entendimento, né? Embora o desejo foi que todas as escolas participassem, mas no momento eu achei pela solicitação lá daqui. Pelo argumento, né? É, a gente acabou se convencendo, mas também, de certa forma, vão estar interagindo lá com o esporte no mesmo período em que o campeonato aconteceu. Os Jogos Estudantis, eu estou, quem está mais na frente é Ricardo, mas Deval, eu estou organizando, mas é bem pouco, mas aí vai ser um bem organizado. Quarta, quinta e sexta? Quarta, quinta e sexta, 23, 24, 25. Temos aí mais uma edição dos Jogos Estudantis aqui em São Miguel das Matas, 2011, a terceira edição. Estamos sediando aí amanhã o desfile e a abertura de todas as escolas aqui em nosso município, né? Uma aceitação grande, grande evento da Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Esporte, né? E lazer e cultura. E estamos aí dando esse apoio, mais um evento aqui em nosso município, São Miguel das Matas. Pela manhã nós vamos ter logo pela manhã a integração de todas as escolas de frente ao José Marcelino. As escolas vão se reunir ali, se agrupar, desfilar pela cidade, mostrar os atletas, né? Desfilando com todas as escolas. E aí, logo após a gente vai para a quadra Orlando Espínola, né? Uma quadra que foi reformada e vai estar já sendo apropriada para a modalidade. E todas as modalidades vão estar acontecendo ali, lá no estádio também, com as corridas de 75 metros. 75 metros e 100 metros. Na verdade, Magno, São Miguel das Matas tem um apreço muito grande pelo esporte de campo, né? Pó de campo, com a Baixão Nacional e o futsal. Isso aí é uma marca do município de São Miguel das Matas em que a gente está tentando enfocar outros esportes aqui em São Miguel das Matas. Tivemos aqui antes, anterior, você acha que se recorda, o vôlei. Eu ainda cheguei a conhecer aquele seleção de vôlei que teve aqui em São Miguel das Matas. Nós chegamos até a jogar essa seleção em alguns torneios. Sendo que hoje se extinguiu, né? Não teve a renovação, não teve o apoio. Então, você mesmo que é um ícone, né? Está trabalhando nas escolas, a gente vê essa aceitação, o trabalho que está se fazendo, assim como formiguinha. E cada um está dando o seu apoio pelo handball também. É uma modalidade nova que a gente tem aqui no nosso município e já está sendo trabalhado. E vai ter essas modalidades aqui também nos Jogos Estudanticos. Atletismo também, né? O atletismo é um esporte que pode se trabalhar em qualquer lugar, até porque não é necessário tanto material para se trabalhar. Você vê que os grandes corredores, os grandes atletas do Brasil que representam as Olimpíadas e Mundiais e tudo, vieram lá de baixo, vieram correndo de uma pista de terra, matia. Então, você pode trabalhar isso, o atletismo, porque não necessita de muito material, né? Só precisa do material humano e querer saber trabalhar. Magno, é muito bom fazer essa mesclagem do profissional de educação física com o profissional prático. Eu vejo muito assim, porque muitas vezes até o profissional de educação física, o pessoal que procura faculdade, estudar, se não tiver a prática também, não adianta de nada. A verdade é isso. Pessoas que trabalham no meio do esporte, pessoas que procuram se interar, procuram a faculdade, a pessoa tem que estar interada das duas partes, da prática e da teoria. E isso aí é uma sementinha que está sendo plantada aqui em São Miguel dos Marcos. Eu acho que o esporte tem que ser um esporte de inclusão, um esporte na escola, não é um esporte de competição. A gente não está trabalhando ali em competição, pode ser que venha a discutir o aluno de aterra, não é? Exatamente. Mas a escola, o esporte da escola e o esporte para a escola tem que ser diferenciado, porque esporte de competição é um esporte dentro da escola, é outro esporte de inclusão, de rendimento, socialização e de busca de capacidades que possam interar o aprendizado do aluno e envolver. A escola, o esporte da escola, é um esporte de competição,